Alex na corda bamba e abuso de termos aditivos são temas em destaque no comentário político de hoje. Confira aqui no Jornal da Cidade. Há um clima de perda de paciência da Câmara de Paracatu com o professor Alex, vereador, em primeiro mandato. A gota d'água que ameaça transbordar o copo ocorreu dentro da Prefeitura dia 3 deste mês. Alex, que é membro de um poder, é acusado de intromissão no outro poder municipal, destratando e agredindo verbalmente a servidora da Secretaria de Cultura, Jussara Ferreira Campos Torres, que levou o caso à presidência da Câmara. Esta encaminhou a denúncia e o pedido de apuração à Corregedoria e à Procuradoria da Mulher do Legislativo. Segundo a denúncia, o professor Alex, quer indicar a servidora ao cargo, há tempos vem exigindo que ela poste conteúdo do seu interesse político em sua página da internet. Diante da recusa, perdeu as estribeiras e partiu para agressão verbal e assédio moral. O tumulto foi grande. O constrangimento também não é a primeira vez que o professor Alex é acusado de ato extra-câmara, mas que configuraria quebra de decoro parlamentar ou uso de bem público para satisfação de interesse particular. A última vez foi acusado pelo Ministério Público de utilização de máquina da Prefeitura para obras em terreno particular. O pedido de cassação de então não progrediu na Câmara. Mas, agora, até vereadores da bancada situacionista, da qual o professor Alex faz parte, já demonstraram rejeição aos atos do colega vereador. Atos que, no entender dos colegas, respingam também sobre eles e a casa, ocasionando desgaste político para todo mundo. Alex não participou presencialmente da reunião da Câmara realizada ontem, marcando apenas presença virtual. E, mudando de pau para pedra, o vereador Denis Dantas está condenando o que ele considera abuso de termos aditivos firmados pela Prefeitura. Diversas obras têm sido licitadas por determinado valor, mas, quando da realização dos serviços, a municipalidade firma termos aditivos que têm elevado substancialmente o valor inicial. Dentre os diversos casos citados, Denis aponta a reforma da Praça Cândido Lua. Seu valor inicial era de R$ 873 mil, mas, com os termos aditivos firmados, o custo saltou para R$ 1.464.000. O mesmo acontece com a Praça do Rosário. O valor inicial das obras previstas era de R$ 1.295.000, mas pulou para R$ 2.301.000. E existem outras obras na mesma situação. No entender de Denis, o problema é, no mínimo, incompetência e falta de planejamento e gestão financeira. Ele chamou a atenção dos colegas para que atentem para o caso, principalmente porque as obras citadas são as menores. O que poderá acontecer com as maiores? Inquiriu ele.